Oh galera, a gente tá gravando aqui uma série aqui pro canal festival mano Oh Esse vídeo aqui rapaziada, depois tipo assim Que isso moça Chama O que vai ficar? Rapaziada, que porra é essa daí? Ah lá, guarda lá embaixo ó Ah, guarda pra jogar futebol, tá lembrando É rapaziada, mano, esse vídeo aqui é o vídeo, como eu posso dizer, Davi, fala aí O vídeo da, nosso primeiro vídeo da série aí, é o segundo né Mais ou menos isso, é o primeiro ou segundo vídeo da série É, como eu falo, esse, como é que chama aqui o momento depois das gravações? É, o momento em off O momento em off rapaziada, é mano Aqui no meu segundo canal, no segundo canal É, mano, esse tá doido esse cara aqui Meu Deus do céu Nossa, vai ver muitas coisas no vídeo, viu galera Oi Chama 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 Vai dar toca Ai meu Deus do céu Rapaziada, como... Tô ficando louca Tô ficando louca Ai meu Deus do céu Rapaziada, como eu vi esse canal, esse segundo canal meu aqui, mano Tá largado mais que obra da prefeitura, rapaziada É, tá mesmo, viu Olha isso aqui Olha isso aqui, o povo começaram, o asfalto não terminou lá Tá largado Meu canal... Fazendo serviço, pois Ah, não Põe o pi ai, que se não... Ah não A hashtag, não tá mentindo não, viu Não tá mentindo não Eu vou deixar Eu vou deixar, se fosse no canal principal, meu Deus do céu Meu Deus Perfeito da pau no cu É Eu louco, mano Não, galera Nós tamo aqui gravando a série que vai sair no... no primeiro... no canal principal Tamo gravando a série que vai sair no canal principal, mano Ô, tô gravando o momento off, depois das gravações, rapaziada Mano, só pra vocês terem uma noção Como o segundo canal, meu... esse segundo canal aqui tá parado, então eu tô gravando aqui... off, né mano Vou começar a gravar os vídeos off, cara Nossa senhora, amor Imagina na cabeça do Daniel, imagina na cabeça do Daniel Davi E tomava posto desse canal logo lá mesmo Segundo canal, mano Se chama Ô, o Davi, tá com cara de nantelinha Nantelinha do canal Hum... Nantelinha da pra tu, mano Num... uma caixa, uma non tela bem grande Tá vendo? Ô, gente... Nantelinha do céu Nantelinha Ó a cara do sujeito, mano Ó o novo jeito que eu falei pra gravar, ó Parece a cara do sujeito, todo aí ó Opam No, no, no. Viu coitando Ei, Daniel Ai, meu... Não, rapaziada Mano, vai tomar alino correndo O cara querendo voar, olha, olha, meu Deus do céu, o cara tá começando a gravar, o cara tá começando a participar do canal agora, convidei o cara pra participar do canal, o cara, nutelinha, o Alain entrou no canal, olha, nutelagem também, agora fica mais ameno. Mas parece que tá vantando com a nutella de novo, o cara chega, nossa, o que, eu pergunto o que, não, oh, nada não, meu celular só que escapou, ai, 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 ó galera, vai sair muitos vídeos, se inscreve lá no canal do Davi lá, Davi Cordeiro, Davi Cordeiro bateu 100 inscritos lá, né, Zé, 100 inscritos, é, só grava o vídeo comendo terra, comer nutella, né, comer nutella, oh, moço, você vai ver lá, eu vou, vou, se esse aqui patrocinar, eu vou comer um pod, nutella inteiro, Pois é, não, 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 Não rapaziada, esse vídeo do segundo canal que tá virado em merda, resumindo, tá virado em merda, esses momentos off assim ninguém grava, não mãe, ninguém grava de velha não, os momentos off. Ô mãe, para gravar o jogo, você vai pra cima, pra ver se ela estoura, não é doida? A prova de queda, mano, não é? A prova só de respinto, dá um cosmo em cima dele pra ver se apaga. Credo, moço. Ô gente, não cuspiu não, você tá adorando tudo, rapaz. Olha, moço, o que é que é o agodeiro aqui? Ai, meu Deus. O que é que é o agodeiro aqui, moço? Meu Deus. Até eu vou gravar esse momento. Ai, meu Deus do céu. Chama. Chama, chama. Não, moço, ô... Hoje eu falei minha sacada. Eu fui pra escola, olha ele, moço. Eu não vou lembrar que você, meu doce mel, meu pedaço, meu do céu. Ô, você tá chorando? Eu não, eu tô... Ai, 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 ai. O Daniel passa um áudio. Ô amor, eu não tô tão ressacada. O que? Eu não. É, Daniel. Mentira. Tô brincando, gente, não beba. Se beber, me chame. Se beber, me chame. Se beber, me chame também. Chama pra tomar um coragem. Um whisky, beber um whisky. Se beber, me chame. Se dirigir, não me chame. Ai, moço, esses vídeos do segundo canal aqui, rapaziada. Eu vou começar a gravar mais vídeo off desse jeito aqui. Mano, como esse segundo canal meu aqui, rapaziada, eu quase posto vídeo uma vez por semana. Então, eu fiquei meio, meio que paradão, né, mano. Já o canal, com a correria do canal principal. O canal principal... No canal principal, sai vídeo todos. Achei que tinha quebrado, Felipe, é, moço? Imagina. Imagina. O cara faz assim, ó. Ó, seca. O cara faz assim, ó. Ai, mergulha dando caixa d'água. Jogar lá em cima do terrado da escola. O cara... Jogar a câmera lá em cima do terrado da quadra da escola ali, ó, rapaziada. O cara é esse. Lacoste, meu rapaz. Ai, meu Deus, gente. Ai, me deixei. Vim agora. Cala a boca! Tem gente ali, na moral. Eu vou matar esses passarinhos, Maria. Nos passarinhos. Tem, não? É lá na roça. Mano, esses... Que roça? Que roça? Ah, Daniel. Meu rapaz, Daniel, moço. Rapaziada, é, mano. O segundo canal aqui... Como é... Eu posto vídeo no primeiro canal, é... Sai todo santo dia, filho. Quem é que foi? Então, é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa lá na roda. Tchau.